Fala galerinha do YouTube, beleza? Master Tutors na área, trazendo mais um tutorial para vocês. E no tutorial de hoje, galera, nós iremos aprender como ganhar seguidores no seu perfil do Facebook. Utilizando aqui alguns sites da web. Lembrando que eu vou estar disponibilizando aqui muitos... Eu não sei o número atual de sites que eu conheço. Eu conheço vários, vários, vários mesmo. Todos irão estar aí na descrição do vídeo. Eu só vou estar demonstrando aqui para vocês a empresa Likes in Page. Porque seria chato, né? Essa vídeo vai ficar muito grande. Eu só vou ensinar aqui a vocês a usar um site. Mas o processo é o mesmo em todos os sites. Como vocês podem perceber aqui, eu tenho 134.756 pessoas me seguindo. Como você está olhando nesse tutorial, vocês vão aprender como ganhar seguidores aqui nesse Facebook. Como eu já havia falado, né? Primeiro, vocês vão precisar logar no seu perfil do Facebook, é claro. Eu estou usando aqui um perfil fake aqui com os métodos de prevenção aí. Como vocês podem perceber, eu tenho 42 pessoas me seguindo. Eu ganhei esses seguidores aqui. Foi uma videoaula de teste. Para começar aqui, a primeira coisa que vocês terão que fazer é vir nessa grenadinha aqui no canto superior direito do seu computador aqui. Sei lá como é que fala isso. Em configurações da conta. Depois eu vou vir aqui no canto inferior esquerdo. E vamos clicar aqui em seguidores. Após que eu irá abrir essa janelinha aqui, vocês irão vir aqui nessa opção aqui, do lado direito. O seu vai estar como amigos. Vocês vão selecionar e vão colocar como todos. Pronto. A opção seguir já vai estar adicionada no seu Facebook. Agora todas as pessoas, ou todos os usuários do Facebook, poderão seguir o seu perfil. Para saber se realmente ativou a opção seguir, vocês vão clicar aqui. Nesse linkzinho que tem aqui, vão clicar. Se a opção seguir estiver aqui, é porque está funcionando. Vamos dar um ok. Se a opção seguir estiver aqui, está funcionando. Agora vamos voltar aqui para a página do Facebook. Vou abrir aqui o bloco de notas. E vou memorizar aqui. Estou com 42 seguidores atualmente. Vamos memorizar aqui no bloco de notas para vocês verem que não é brincadeira. Vamos lá. Vamos no primeiro site aqui, que é o Likes in Page. Likes in Page é a empresa, que é a primeira empresa. Lembrando que terá muitos sites aí na descrição. Todos os que eu achei eu vou estar disponibilizando. Só que eu soube eu estar ensinando em um, que é o mesmo método em todos. Vocês vão colocar aqui no site, um e-mail que vocês usam para logar no seu Facebook. Opa. O meio que vocês usam para logar no seu Facebook. E a senha do seu Facebook. Lembrando que são sites totalmente seguros. São empresas credenciadas. Que trabalham também com vendas. Se vocês quiserem estar comprando seguidores ou curtidas também. Percebam que aqui já está 17 seguidores. Está aumentando 18. É porque eu já usei esse site aqui antes, no resto de uma videoaula. Aí começou no 18. Aqui vai para 20 seguidores. Estão ganhando seguidores. Vou dar uma pausa aqui na videoaula. Quando eu chegar no limite aqui, eu conto. Bom galera, voltei. Eu usei aqui não só esse site, como muitos outros. Todos os que eu conheço, eu usei aqui. E foi um método realizado com sucesso. Como vocês podem ver, fichas sendo seguidas por 249 pessoas. Então é um método que funciona. Eu usei vários sites. E lembrando também que só é possível ganhar 50 seguidores por dia, tá? Só é possível ganhar 50 seguidores por dia aí. Vocês podem estar usando todos os sites. Apenas uma vez por dia. E bom, aqui também queria ensinar para vocês aqui também que tem como ganhar likes na sua fanpage. Lembrando que aqui que é essa parte de ganhar likes em fanpage. É um método único aqui do canal. Do mais set de tutos aqui. Você vai ir a procurar aí no YouTube. Você só vai achar aquele tal de ADDM Fest que não presta. E no meu canal vocês irão aprender como ganhar likes em fanpage. Vou pegar uma fanpage aqui qualquer. Vou pegar aqui uma... Probe. Probe. Só para zoar mesmo. Probe. Uma fanpage. Probe. Probe. Probe Games. Vou pegar essa fanpage desse carinha aqui e ajudar ele. Vamos copiar aqui um link. Vamos copiar. E nós vamos vir aqui agora na opção alterar páginas. Depois vamos vir aqui em link da página. E iremos colar aqui um link da fanpage. Um link da fanpage. Vamos clicar em enviar páginas. Logo irá aparecer aqui a imagem da sua fanpage. Vocês vão ficar aqui em ganhar likes. Lembrando que vocês podem fazer isso também. Esse mesmo processo em outros likes. Eu estou disponível ensinando aqui só no likes em page. Para... Tipo... Facilitar para você... Facilitar e a videoaula não ficar muito grande. Bom. Aqui é só vocês adicionarem... Esperar aqui é ganhar os likes. E... E é isso galera. É só vocês aguardarem aí como... Como eu fiz no processo dos seguidores. E usando... Usando o site a cada 24 horas. Só é possível usar esse site uma vez por dia. E só é possível ganhar 50 seguidores. E 50 produtos por dia por dia em cada site. Bom. Esse foi mais um tutorial de qualidade Master Tutors. Não sei se ficou muito bem explicado. Mas foi o que eu consegui fazer. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por estar vendo esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Se inscrever no canal se vocês tiverem gostado. E de deixar seu feedback aí nos comentários o que você achou. E de deixar seu like aí no vídeo.